Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para perguntar-lhe, embaixador, como é que viu aquela que era a decisão esperada, mas durante muitos meses mantida como apenas uma alternativa, de Joe Biden acabar por desistir das presidenciais norte-americanas. Entretanto, e para já, nesta primeira semana em que Kamala Harris é a nova candidata à presidência pelos democratas, aparentemente as sondagens mexeram no sentido positivo exatamente dos democratas. Como é que viu tudo isto, embaixador? Bom, desde já não era muito evidente, na última vez que falámos aqui, que Joe Biden estivesse disponível para abandonar a sua teimosia, digamos, de ir até ao fim nestas eleições. Nós estávamos, era muito evidente para toda a gente, até para o próprio, que a sua fragilidade física, não tanto a fragilidade psicológica, porque no plano das ideias, como aqui já falámos, Joe Biden tinha, digamos, o discurso certo. O que havia era um problema da sua explicitação e do modo físico de transmitir isso. É mais do que isso, numa América, para quem o líder, o presidente, é uma figura de vigor, que no fundo corresponde a um certo vigor do país, ter uma pessoa que dava um sinal de crescente fragilidade, e a questão crescente é importante, criava a ideia de que, em primeiro lugar, face a um Trump bastante agressivo e afirmativo, os democratas apresentavam alguém que ia num declínio evidente, e mais do que isso, que não dava garantias nos próximos quatro anos, conseguir assegurar a presença dos Estados Unidos com o vigor necessário, com as viagens, com os contactos, com a expressão natural. Biden foi, talvez tenha levado longe demais a sua teimosia, na ideia de que ele tinha, de que era o melhor candidato ainda para derrotar Trump, e depois terá havido uma pressão que, essencialmente, ao que parece, terá vindo daqueles que são os doadores financeiros para as campanhas, e que são essenciais para a colocação dos anúncios em televisão, etc. O que se passa nos Estados Unidos é completamente contrário ao que se passa na Europa. Nos Estados Unidos, cada um arranja o dinheiro que quiser, faz os anúncios de televisão que quiser, consegue, toda a publicidade que quiser, paga por quem tem dinheiro para o fazer, e que muito provavelmente, muitos deles, estarão interessados em que aquela pessoa seja eleita para que os seus interesses sejam favorecidos, porque isto não é feijões. E, portanto, na Europa uma coisa destas seria impossível, porque as campanhas têm regras relativamente ao financiamento, nos Estados Unidos também têm algumas regras, mas é um free for all. E, portanto, esta pressão terá somada seguramente àquilo que era a posição dos líderes, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes, os líderes democráticos, a antiga presidente da Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi, também, vários sectores democráticos, mais ou menos discretamente, foram pressionando Biden, e talvez com o pretexto de um súbito Covid, Biden acabou por ceder. E ao ceder pôs-se o problema de imediato de quem é que lhe ia suceder. O que era mais óbvio é que fosse a sua vice-presidente, mas não era completamente óbvio que não pudesse haver dentro do Partido Democrático um movimento no sentido de dizer não, nós também aqui estamos, e tendo em conta que isto não é uma espécie de uma monarquia hereditária, nós também queremos ser contados e tidos em consideração. Aparentemente o Partido Democrático teve um sentimento de salvação nacional, ou salvação partidária, que foi dizer, bom, nós temos que aproveitar aquilo que é quem está ali, não vale a pena estar a criar, porque é difícil criar uma imagem nacional de um novo candidato, é que nós enganamos-nos às vezes a pensar que os Estados Unidos são um país de uma dimensão gerível. Não, os Estados Unidos são do tamanho da Europa, e portanto criar um novo candidato com uma dimensão nacional não é a mesma coisa do que num pequeno país em que as pessoas, em que há muita gente que é conhecida. Portanto, Kamala Harris, que tinha sido acusada durante o mandato, o mandato de Biden, de não ter tido uma performance muito eficaz nos dossiês que lhe tinham sido atribuídos, em particular no dossiê das migrações e do controle da fronteira, era na realidade quem estava mais à mão. E isso acabou por, de certa maneira, facilitar a sua vida. Convém dizê-lo, e portanto Kamala Harris apareceu, ninguém apareceu a contestá-la, ela rapidamente conquistou não apenas os doadores, mas também muitos dos votos que estavam previstas nas primárias que estavam para Joe Biden e que se transferiram para ela, e muito rapidamente têm a maioria. Bom, e não apareceu ninguém, agora o problema vai-se pôr em relação ao seu vice-presidente. Dito isto, convém voltar atrás um bocadinho. Nós na semana passada gravámos o nosso programa quando estava a começar a Convenção Republicana, e a Convenção Republicana correu muito bem a Joe Biden, estava a correr muito bem a Joe Biden, peço desculpa a Donald Trump, estava a correr muito bem a Donald Trump, e a Convenção foi um sucesso, a apresentação do seu vice-presidente, do candidato a vice-presidente J.D. Vance, foi, digamos, complementar com aquilo que foi a demonstração da Trump, Trump fez, tentou no início um registro statesman-like de estadista, mas depois percebeu que os aplausos para o estadista num público como aquele não funcionava, e então Trump entrou no seu, Trump passou a ser Trump, que é o normal, e portanto, e percebeu que aquele discurso, discurso errático, demagógico, cheio de mentiras, cheio de inuendos, de insultos até, que era Joe Biden na altura, mas já a Kamala Harris, no sentido da sua sucessão, acabou por ser uma convenção, digamos, em que parecia que Trump era levado num andouro. A seguir fez o seu primeiro comício, com J.D. Vance, e o seu primeiro comício foi mesmo o estilo. Ora bem, tudo isto, no fundo, estava ainda, vale a pena lembrar-nos, sob, enfim, o fundo de imagem que era o atentado contra Trump, uma semana, uns dias antes. Ora bem, hoje, de repente, Joe Biden decide não concorrer, decide desaparecer do cenário, apareceu imediatamente Kamala Harris, e o que é que acontece? Acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, já ninguém fala do atentado contra Trump. Foi um assunto que morreu, e nós pensávamos, e eu próprio pensava, que ia ser algo que Trump ia explorar até ao fim, como se fosse uma perseguição, uma América contra ele, as vozes do Deus que o salvou, etc. Bom, pode ser que isso ainda volte, mas neste momento parece que as coisas já não vão por aí. Por outro lado, tudo aquilo que foi o grande impulso da Convenção Republicana desapareceu com esta novidade, porque a novidade é um fator extraordinário. Vocês sabem isso melhor que eu, como jornalista. É uma novidade e não há melhor maneira do que uma coisa nova para afastar uma coisa velha, por muito que ela seja importante. E, portanto, neste momento, quem está com a iniciativa, quem está a aparecer, é Kamala Harris. E já há umas sondagens que a colocam acima de Trump. Vamos ver que as coisas não são necessariamente assim. Vale a pena às pessoas que nos estão a ouvir terem consciência do seguinte. Nos Estados Unidos, as eleições fazem-se, perdem-se e ganham-se sempre por uma percentagem muito estreita de votos. Muitas vezes, a pessoa que tem mais votos não é quem ganha, porque como as eleições são feitas por delegados dos vários Estados, pode-se pensar que o sistema é justo ou injusto, mas é assim, é assim que as coisas funcionam, às vezes ganham quem tem menos votos. É famosa a circunstância de Al Gore com o George W. Bush, etc. Mas há mais exemplos no passado. E, portanto, neste momento a iniciativa está com os democratas, mas há um eleitorado republicano que está com Trump e que não vai desaparecer de Trump só porque existe Kamala Harris. Pelo contrário, dado que Kamala Harris está circulada a uma agenda de esquerda, lá chama-se liberais, os liberais cá em Portugal são de direita, nos Estados Unidos os liberais são de esquerda. A expressão liberais significa de esquerda. Dado que os liberais americanos têm uma agenda que é contraditória com a agenda conservadora dos republicanos, é muito provável que o seu surgimento de Kamala Harris, que vem da ala mais à esquerda dentro do Partido Republicano, do Partido Democrático, vale a pena dizê-lo, Biden era mais conservador, vai obviamente acicatar as pessoas na área republicana. E por isso, e com isto termino, por isso Kamala Harris vai ter que encontrar um colega para vice-presidente, que terá que ser um homem, que terá que ser um branco, pela lógica normal das coisas, e mais do que isso, e terá que ser alguém mais conservador, para criar, naquilo que se chama nos Estados Unidos, o ticket, uma coisa mais ou menos equilibrada. Vamos ver se ela mantém esta dinâmica, porque esta dinâmica é para manter até novembro, e até novembro muita coisa ainda pode acontecer. Para uma resposta rápida, embaixador, sendo certo, ou achando eu, que uma vez que as coisas nos Estados Unidos estão tremendamente extremadas, não existem decisos, digamos que, em princípio, o número de indecisos deve ser baixíssimo, uma vez que isso implica exatamente que os extremos sejam fechados na sua máxima força. Diria, embaixador, que o segredo da vitória de Kamala Harris está nos democratas que não estavam disponíveis para votar em Joe Biden? Não concordo, não concordo, António. Não, não concordo. Os Estados Unidos estão, como você disse, em trincheiras. Há uma trincheira democrática, há uma trincheira republicana. Mas há os chamados independentes, que são quem faz as vitórias. Os independentes são quem faz as vitórias. E os independentes são pessoas que reagem, em particular, pelos chamados temas de nicho. São mais sensíveis à questão do aborto, quando estão mais à esquerda, são mais sensíveis às questões religiosas, quando estão mais à direita. Essas pessoas não estão necessariamente inscritas no Partido Democrata ou no Partido Republicano. E o convencer esses indecisos é exatamente, o truque é exatamente a constituição do ticket para a presidência. É ir buscar alguém um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. É ir buscar alguém que represente. Eu lembro-me perfeitamente quando, quando, de estudar isto, na altura eu não olhava para isto com essa atenção, mas, por exemplo, quando John Candy tinha, como o seu running mate Johnson, Lindley Johnson, dizia-se, Lindley Johnson vem do Sul, vem de estados mais conservadores, e o Candy vinha do Norte, católico, com umas perspetivas mais abertas. Era, foi sempre assim. Nos Estados Unidos foram sempre assim constituídos isto. E, portanto, porquê? Porque há muita gente que é de um lado para o outro e que só se movimenta em função dos seus interesses. Há gente que não está inscrita. Mas, apesar de tudo, por exemplo, em Kamala Harris, votaram, em Kamala Harris, em Joe Biden e em Kamala Harris, votaram nestas primárias 11 milhões ou 14 milhões, não sei bem exatamente, de pessoas. Ora bem, nós estamos a falar de um país com cerca de 200 milhões de pessoas, estamos a falar de um grande país, que são os Estados Unidos. Portanto, os militantes partidários são uma coisa. Depois há um conjunto de pessoas que se movem por interesses diversos e para simpatia, e provavelmente para simpatia. E que podem, por exemplo, no caso de Trump, olhar mais para as questões securitárias, por exemplo, a questão da imigração, Trump promete fazer, e isto vale a pena sublinhar aqui, porque isto é de maior importância. Trump disse outro dia que iria fazer uma deportação maior do que aquela que Eisenhower fez. E eu lembro que Eisenhower fez uma deportação em 1954, ninguém fala disto, curiosamente, em que exportou, deportou 1 milhão e 300 mil pessoas, na maioria mexicanos, alguns dos quais, tinham nascido os Estados Unidos, alguns dos quais, portanto tinham dupla nacionalidade, alguns dos quais estavam legalmente nos Estados Unidos. E nessa altura, quando o mundo não olhava para os Estados Unidos da mesma maneira que olha hoje, com a atenção que olha hoje, foi possível a Eisenhower, que era um presidente de saída da guerra e com todo o prestígio, fazer isso. Será que Trump vai conseguir fazer uma coisa maior do que isso? Isto é, mandar embora 1 milhão e 500 mil pessoas, em caminhonetes, mandando-as para o México, e depois mandando-as para El Salvador ou mandando-as para Guatemala. Nós estamos aqui num tempo diferente, apesar de tudo, do mundo, independentemente do presidente dos Estados Unidos, ser uma pessoa muito poderosa. Vamos ter uns meses interessantes na clarificação disto e mais do que isso. Vai ser muito interessante ver como é que agora Trump vai reagir a Kamala Harris. Vai provavelmente ser altamente insultuoso face a Kamala Harris. A Kamala Harris já começou, aliás, com um bom discurso no início, a fazer uma espécie de listagem daquilo que são os perigos que Trump vai fazer correr aos Estados Unidos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, para lhe pedir, embaixador, que comente aquilo que foi uma surpresa, e eu estou com as surpresas hoje, que foi a iniciativa diplomática da China, junto dos partidos e dos grupos e fações palestinianos, que chamou a Pequim e com os quais, nomeadamente com a Fatah e com o Hamas, com os quais conseguiu uma espécie de paz numa situação que é muito conflituosa desde pelo menos 2006, quando houve eleições na Palestina e o Hamas e a Fatah, ou a autoridade palestiniana, entraram em absoluto à guerra civil. A China está exatamente a tentar acabar com esse conflito e, de algum modo, propor, ou propôs mesmo, não está a tentar, propôs mesmo, a criação de uma solução para o pós-guerra na Palestina. Como é que acompanhou todo este processo, embaixador? Com surpresa, é verdade. No fundo, eu recordo-me que quando passei algum tempo nas Nações Unidas como embaixador, a China era um parceiro silencioso, embora com um certo relevo no quadro do chamado G77, que é o grupo dos 77 mais a China, que é um grupo que tem o Sul, no fundo. E quem dava as cartas no Conselho de Segurança era os Estados Unidos e a Rússia. A China, normalmente, estava ligada às posições russas, estava muito sensível às questões do Terceiro Mundo, mas não era um ator relevante. Quando nós assistimos às movimentações à volta da questão síria, ou à volta do conflito israelo-palestiniano, nós quase sempre víamos Moscou e Washington envolvidos e depois também a União Europeia. A China estava ausente, tinha uns comunicados vagos, quase sempre na linguagem diplomática das Nações Unidas, mas não ia muito mais longe do que isso. A China aproveitou, e há aqui para mim um ponto importante, o poder à escala internacional, e vai também à escala nacional, até à escala das pessoas, não é tanto dito por alguém que levanta o dedo e diz eu tenho poder, é visto pelos outros. Quando os outros acham que nós temos poder, os outros aproximam-se. Ora, nós temos que nos lembrar que aqui há um ano e tal, dois anos, a China fez discretamente um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, no sentido de criar um compromisso que pudesse atenuar a conflitualidade séria que havia no Iêmen, entre o governo e o movimento rebelde, o Zutis, e conseguiu esse acordo. Esse acordo parecia impossível, a Arábia Saudita parecia completamente líder do mundo sunita, parecia completamente irreconciliável com o Irã, líder do mundo xiita. E é a China que vai fazer isso. A China tem uma diplomacia discreta de bastidores, que se torna cada vez mais relevante nos países do Sul. E como a Rússia, por muito que Vladimir Putin faça a sua coreografia, está numa situação de dependência, tendo em conta a situação de guerra em que vive, as dificuldades que existem do seu ponto de vista económico. Nós sabemos que há uns propagandistas de que a Rússia está no melhor dos mundos e que está tudo a correr bem na economia russa. Estas coisas têm o seu tempo a prazo e muita gente saiu da Rússia e a vida na Rússia não é exatamente o que era e a Rússia está a ter dificuldades em levar a cabo a sua guerra na Ucrânia. E, portanto, a China, de certa maneira, meteu a Rússia no bolso. E a China hoje aparece numa liderança objetiva daquilo que é os BRICS, numa posição muito importante naquilo que é o G20. E os Estados Unidos, que têm uma linguagem agressiva, quer em relação à Rússia, quer em relação à China, fazem essa linguagem, têm uma dupla linguagem em relação. A Putin é uma coisa, com o Xi Jinping é outra. O próprio diálogo está aberto com o Pequim, mas não está aberto com o Escovo. E, portanto, a China é hoje um parceiro importante. E a circunstância de, e o António tem razão na surpresa, eu devo dizer porque fiquei altamente surpreendido, da China ter conseguido juntar coisas que pareciam inconciliáveis, temos que partir do princípio e ter em consideração que o Hamas já não é o que era, isto é, o Hamas está acusado na faixa de Gaza e, naturalmente, a sua predisposição para negociar é maior em função daquilo que é a sua fragilidade. Mas a China consegue sentar à mesa os dois lados inconciliáveis durante muito tempo, que é, por um lado, a Fatah, que está ligada, digamos, à autoridade palestina, que tem sede em Ramalá e que está hoje a ser atacada pelos israelitas na Cisjordânia, e, por outro lado, o Hamas, que é um grupo que teve ações da natureza terrorista, que tinha a liderança da faixa de Gaza. E para que é que, qual é o sentido deste acordo? Isso é que é o aspecto mais interessante, porque você vê uma potência mundial, como é a China, dizer, eu promovi um acordo para o futuro da faixa de Gaza e para criar uma plataforma de entendimento entre as 14 fações, eu acho que na Palestina há menos território do que fações, e as 14 fações que ali existem, no sentido de garantir que Israel, depois da ocupação que fez e do assalto que fez a Gaza, não continua ali. Agora, a China faz isto, manifesta a sua força, o seu poder e a sua influência, mas nós temos do outro lado um poder que se chama Estados Unidos. E nesses Estados Unidos, à hora que estamos a gravar, está lá o senhor Netanyahu, que sabe que há eleições este ano, que sabe que a questão da Israel é uma questão fundamental, quer para o Partido Democrata, quer para o Partido Republicano, e vai a jogo, e vai ao Congresso americano, para perceber, fazer contar as suas espingardas, digamos, políticas nos Estados Unidos. E, portanto, estamos aqui num jogo de poderes externos que se projetam sobre a Palestina. Ao pé disto, há um poder com um P pequeno que se chama Europa, mas esse já vamos a falar a seguir. Exato, mas antes de falarmos a seguir, embaixador, permita-me que lhe pergunte exatamente o seguinte, sobre a Europa neste contexto. Entre várias coisas que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês disse na sequência dos encontros com essas 14 facções, disse-lhe que havia uma interessante necessidade de organizar uma cimeira para a paz na Palestina. Não lhe parece que era um brilharedo se alguém na Europa se lembrasse de, em Europa, organizar essa cimeira? Em princípio, a Europa... Não tem autorização. Depende, tudo depende da relação de forças com os Estados Unidos, entre a Europa e os Estados Unidos. Se a Europa estiver com uma administração americana que lhe dê espaço no Médio Oriente, isso poderia ser feito. Nós costumávamos dizer, em brincadeira, quando andei pelos assuntos europeus, que a Europa no Médio Oriente tem o Oscar para o melhor ator secundário. Sempre. A Europa só funciona no Médio Oriente sob a autorização dos Estados Unidos. Ponto. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. Se, acaso, os Estados Unidos forem desafiados por Kamala Harris, digamos, a capacidade de interrupção da Europa é maior. Se for Trump, Trump olha para a Europa como uma non-entity. Trump não tem o mais pequeno respeito pela Europa e acha que é um poder, que é uma espécie de um puzzle, que ele não conhece bem, porque também deve ser difícil para Trump saber quais são as capitais dos vários países europeus. Normalmente isto é assim para todos os americanos, mas, de qualquer maneira, Trump tem a Europa como uma entidade vaga, que não lhe interessa muito. E mais do que isto, tem em relação à questão israelita e palestina uma posição muito dura. E volto a dizer o que eu já disse aqui outro dia, se Trump for Presidente dos Estados Unidos, os palestinos podem olhar para o futuro com muitas sombras. Exato, até porque, como o embaixador disse, Trump acha que Jerusalém é que é a capital de Israel, aparentemente não há de ser assim. Só complementando uma coisa, respondendo claramente ao que você disse, a Europa poderia organizar uma conferência desse género se os Estados Unidos estivessem de acordo. Essas conferências, normalmente, têm um balcão ao lado, que são os cheques. Os cheques, neste caso, seriam pagos pelos países árabes mais ricos, que têm dinheiro para reconstituir a Palestina, se quiserem, e a União Europeia também pagará. A União Europeia está sempre disposta a pagar. Durante anos, em Gaza, pagou, ia pagando com cheques, tudo aquilo que Israel ia destruindo. E, portanto, a União Europeia não é capaz, mesmo no momento em que contesta, depois de ter vivamente criticado a ação terrorista de Israel, do Hamas, em outubro, no dia 6 de outubro, a União Europeia é completamente incapaz, por exemplo, de pôr em causa as facilidades de natureza comercial que dá a Israel, não obstante Israel ter morto quase 40 mil pessoas face aos 1.300 que a ação terrorista do Hamas fez em 6 de outubro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com a tal Europa de que já falámos. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos comente aquilo que lhe pareceu que foi a eleição para um segundo mandato do Ursula von der Leyen por expressivas, por números dispersivos, bem longe, bem acima dos nove votos com que ganhou há cinco anos atrás, mas perguntava-lhe também se lhe pareceu que, mais do que o apoio a von der Leyen, ali esteve em causa a cerca sanitária à extrema-direita. Cerca sanitária com uma pequena porta... Com uma porta de entrada e seguida. A Georgia Meloni. Uma coisa foi interessante ver neste movimento europeu. Em primeiro lugar, os dois grandes principais partidos europeus conseguiram respeitar aquilo que era o seu acordo. Às vezes é difícil, é fácil respeitar quando se está no Conselho Europeu e daí a votação em António Costa, que é muito clara, porque sabe-se quem foi e quem não foi, mas no Parlamento Europeu é por voto secreto. E, portanto, no voto secreto não significa que os deputados votem. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que os deputados socialistas, muitos dos quais não têm um grande apreço pelo trabalho feito por Ursula von der Leyen, acabaram por respeitar no voto secreto essa mesma votação e Ursula von der Leyen foi eleita. Foi eleita também com os votos do grupo do qual faz parte a senhora Georgia Meloni, que é um partido de extrema-direita italiano, que ao longo do último ano em particular teve um processo de branqueamento no plano europeu, muito promovido pela senhora Ursula von der Leyen, e que teve essencialmente a ver com a postura que a Itália teve relativamente à questão ucraniana. E aí, digamos que a normalização das credenciais da senhora Georgia Meloni, no plano europeu, passou por aí. Eu volto a dizer, e isto são factos, a senhora Georgia Meloni, no plano interno, leva a cabo políticas de extrema-direita em várias áreas, culturais, mediáticas, etc., e que chamaria a atenção das pessoas para não olharem só para o caráter glamuroso das posturas da senhora Meloni no plano europeu. Dito isto, o Slavander Leyen ganhou aqui um reforço de posição. Eu diria mesmo que ganhou em relação ao seu próprio partido, porque havia vários setores no Partido Popular Europeu que eram contra ela, a começar pelo presidente do Partido Popular Europeu, Mara Fede Werner. Mas conseguiu ganhar isso, conseguiu colocar-se no terreno, digamos, e, portanto, acabou aqui por aparecer de novo o Partido Popular Europeu, que hoje tem maioria na Europa e que está numa situação, e do qual fazem parte, vale a pena lembrar, o PSD e o UCDS, numa posição importante. O Partido Socialista Europeu conseguiu colocar António Costa na presidência do Conselho, da presidência do Conselho Europeu. Foi nomeada, para substituir, José F. Borrell, a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, que é profundamente antirrussa, e, digamos, não é propriamente uma figura que tenha uma capacidade de interlocução como escovo, mas também neste momento ninguém quer ter interlocução como escovo, ou quem quer ter, que é o caso do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, criou uma outra estrutura de extrema-direita com alguma força, juntando vários partidos europeus que estavam um pouco tresmalhados destes dois grandes grupos, e conseguiu, digamos, alguma proeminência. Viktor Orban, como é sabido, tem andado a passarinhar um pouco, criando uma grande irritação aos seus colegas europeus, porque não tem nenhum mandato, é verdade, nenhum mandato dos seus colegas europeus para falar com Moscou, ou para falar com Pequim, mas aproveita aquilo que é a circunstância de estar na sua presidência semestral para fazer isso. E, portanto, neste momento, eu diria que as condições são boas para Ursula von der Leyen fazer uma comissão europeia tendo em conta estes equilíbrios, porque vale a pena lembrar, se acaso o Ursula von der Leyen não tivesse sido eleita, António Costa ficava numa situação muito estranha, porque era o único que tinha um lugar garantido, porque os outros, porque, nas regras tradicionais do Parlamento Europeu, face à comissão, o Partido Popular Europeu teria que apresentar um novo candidato e não podia pôr o nome do Ursula von der Leyen, não queria, é uma crise monumental, porque teria implicações noutros cargos, nomeadamente no próprio cargo de Presidente do Parlamento Europeu. Mas isto acabou por se resolver, acabou por se acomodar. A Europa vive neste momento num momento de grande tensão por causa da questão ucraniana e presente que tem que reforçar os fatores de unidade entre aqueles que se revêm mais ou menos nessas posições. Há um partido, há um europeu que vai show, que é o Renew, que é o partido que tem os liberais europeus e que no fundo tem como principal figura Emmanuel Macron, que não tem tido uma vida fácil internamente e não está a ter, digamos, uma projeção internacional à altura das suas ambições e, portanto, eu diria que neste momento estamos num tempo de reajustamento dos novos grupos europeus. A grande questão está em saber como é que tudo isto se vai projetar no futuro do Parlamento Europeu nos próximos cinco anos. Eu volto a lembrar uma realidade que é o Parlamento Europeu é um Parlamento que não pode ser dissolvido. Vai ficar ali cinco anos. Quem foi para o Parlamento Europeu fica lá cinco anos. A não ser que queira vir embora ou saia por doença. E, portanto, os equilíbrios estão lá em permanência. Às vezes no Conselho de Ministros não. No Conselho de Ministros há votações nacionais ao longo destes cinco anos que tiram um governo de esquerda e põem um governo de direita ou tiram um governo de direita e põem um governo de esquerda. Portanto, os equilíbrios no Conselho de Ministros são uma coisa. Os equilíbrios do Parlamento Europeu são eternos durante cinco anos. Por falarem para uma resposta rápida se puder, nunca é rápida esta resposta, embaixador. Mas, por falarem em França, acha que o... Já falharam o dia 14 de junho, o dia nacional de França, acha que a França vai ter um novo governo até ao início das Olimpíadas? Não, até o... Aliás, Macron já disse que não vai fazer, não vai criar nenhum novo governo antes que acabem as Olimpíadas. Macron, o partido, o núcleo que ganhou as eleições, digamos, a coligação que ganhou as eleições ou a nova frente popular, apresentou uma candidata que é uma funcionária superior francesa como sua candidata. Macron já disse que... Não disse que nada, disse que esta não é uma questão que está em cima da mesa, disse ele ontem numa entrevista que deu à France 2. E, portanto, vai decidir no futuro. A sensação que eu tenho, posso estar enganado, a sensação que eu tenho é que ele não vai aceitar a candidata que lhe é proposta por esse grupo, porque ele diz quem ganhou as eleições, ele disse ontem abertamente, foi o Forró Nacional. O Rassemblement Nacional de Marine Le Pen é o partido que tem mais deputados, porque os outros são... É uma coligação de três partidos. E, portanto, o Rassemblement... Mas como houve uma rejeição, a chamada rejeição republicana, e que fez com que fosse travada até a nomeação de nomes avançados pelo Rassemblement Nacional para a Assembleia Nacional, para as comissões, etc., esse grupo está fora do jogo. O Macron só vai julgar, digamos, naquilo que foi a quem rejeitou o Rassemblement Nacional. Não acredito que ele aceite o nome que lhe foi proposto pela esquerda, posso estar enganado, também me enganei muitas vezes, mas também é difícil para Macron aparecer com um nome que seja apenas do agrado quer dos centristas de filosofia, quer da direita do Lei Republicana, que agora mudou outra vez de novo, pela sétima vez desde na Quinta República. E o que vai, o que muito provavelmente vai acontecer, pode ser que eu também esteja enganado, é a nomeação de alguma personalidade, natureza técnica, com um ar tecnocrata, que possa ter um coté de esquerda ou que possa ter alguma coisa que não afasta a esquerda. Alguma esquerda vai ser afastada. Estou convencido que a esquerda mais à esquerda do La France Non-Soumise não aceitará nenhum nome que Macron apresente, porque a tese, que é a tese de Jean-Luc Mélenchon, chefe da La France Non-Soumise, é que nós não queremos que isto seja agora uma vitória do macronismo. Fomos nós que ganhamos e, portanto, não queremos que seja uma vitória do macronismo. É claro que são eles que ganharam, mas a verdade é que lhe falta 100 votos para ter a maioria absoluta. E, portanto, tudo isto é... Macron deu uma entrevista de que tudo o que aconteceu estava, digamos, no seu controlo. Quando, na realidade, fez explodir uma bomba atómica sem fumo e aquilo que era a clarificação da situação política acabou por ter este resultado. E a única coisa que ficou clara é a sua profunda irresponsabilidade porque a França está numa crise de que foi ele próprio o autor. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui. Continua que se pretende poder acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico, mas fica também por aqui no que tem a ver com as duas próximas semanas. Não posso anunciar que as guerras param durante duas semanas a partir de hoje, mas o programa Arte da Guerra só voltará lá para meios de agosto. Até lá. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti